Bem-vindo a parte 3 do vídeo, abrindo essas gigantescas caixas aqui, que vem do Brasil, que vem do Japão, que vem pelo mundo inteiro, tá? Se você é novo no canal, se inscreva aí, deixa aquele like e acompanha os outros vídeos. Eu sou o Edu, sou colecionador e também revendedor de games, beleza gente? Estou aí no mercado, mais ou menos aproximadamente desde 2010 aí, trabalhando, vendendo online, tá joia? E também tem uma pequena coleção aqui, em breve vai sair vídeo da minha coleção atualizada, faz tempo que vocês viram aí como estava a coleção, antes de eu estar casado, agora estou casado, né? Como é que está? Em breve a gente faz vídeo aí, beleza? Então gente, ó, saíram os dois vídeos das outras duas caixas que foram abertas e essa daqui é a última caixa, tá? Que veio do Japão, beleza? Então já sabe, né? Veio do Japão, tem bastante coisa legal, interessante aí e principalmente conservada, né? Bom, eu vou fazer a abertura da caixa, colocar tudo aqui no sofá de novo e a gente vai ver item por item, tá? E vocês viram aí no último vídeo que tinha um fogãozinho, eu não sabia que era um fogãozinho, liguei e deixei no sofá, quase que queimou o sofá aqui de casa, cara, cê é doido. Bom gente, vamos lá, vamos abrir essa caixa aí. Pronto, vamos abrir aí juntos pra gente ver mais ou menos aqui. Eita, caiu meus mini-cracks. Mais ou menos aqui o que veio aqui por cima, ó. Dá pra ver que a caixa veio abarrotada aí, né? Até em cima de games, de itens aí colecionáveis, né? O rapaz que me passou esses itens aqui, ó, ele jogava muito bem o Tetris, né? Que ele sobe encaixar bem certinho aqui, ó. Nossa, olha só isso aqui, caramba! Top, né? Essas capas japonesas são diferenciadas, né gente? Bom, vou ver aqui. Tem algumas coisas que não são de games, tá? Tem uma escova de dente aqui. Mas a gente vai ver item por item, tá bom? Tem 90% de coisa de game e tem algumas coisinhas que não são de games que ele envia também, que ele dá presentes pra alguns parentes aqui de São Paulo, tá? O japonês que me envia, que ele tem essa parceria comigo. Ele me envia os itens pra eu poder revender pra ele aí de uma maneira comissionada, tá joia? Então nem sei quanto que ele pagou aqui. Não sei quanto que foi o transporte. Eu só sei que eu tenho que vender e pagar ele e depois ele me dá uma comissão aí. Daquele jeito, eu já coloquei tudo aqui organizado e a gente vai abrir item por item aqui, ó. Como vocês estão vendo, tem bastante coisa legal, hein, cara? Nossa, olha só isso aqui, essa action figure aqui do Final Fantasy. Daqui a pouco a gente vê melhor. Bom, deixa eu começar aqui pelos jogos. Bom, começando aqui, ó, com Resident Evil 6 japonês, tá? Lembrando, tá, gente? Tudo isso aqui veio do Japão, então são todos itens japoneses, beleza? Ó, e assim, caso alguém tenha dúvida, isso aqui, ó, esses jogos aqui japoneses, ele vai funcionar tranquilamente no seu PlayStation 3. Não tem trava de região quanto a isso, tá? Ó, Call of Duty MW3. Agora aqui, ó, são jogos de PlayStation 2. Ó, jogos de futebol, né? Esse aqui, ó, feito pela SEGA. Que legal, hein? Poxa, não tinha visto ainda não. Ó, da série Tales, Tales of Destiny 2. Tales of Fandom 2. Nanko vs Capcom, esse jogo aqui é difícil de ver, hein. Acho que deve ser até raro. Battle Born, um joguinho de Play 4. Jogo de Play 2 aqui, ó, Naruto. Mais outro Naruto. Esse aqui eu nunca vi, viu? Anubis. Deve ser um baita jogo pela capa. Dark Chronicles. Xenossaga. Dragon Quest 8. Meu irmão, eu era viciado nesse jogo aqui. Esse aqui é o Oz. Oz, nunca vi. Esse daqui também não conheço. Deve ser algum joguinho de RPG. Metal Slug 3. Jogaço, hein, gente? Vamos ver se esse daqui tem manual. É difícil vir com manual, né? Esse aqui não tem manual. Acredito que seja só esse, porque os itens que vêm do Japão geralmente vêm todos em bons estados e completos, né? Radiata Stories. E o último aqui é o Venus Brave. Venus e Brave. Ó, geralmente os itens vêm assim, né? Todos completos. Bom, essa foi a primeira leva de jogo. Essa é a segunda leva de jogos. Vamos começar pelos jogos de GameCube. Olha aí que legal, hein? Resident Evil 4. Pra quem não sabe, gente, antigamente os Resident Evil, assim, da geração de 128-bit, saiu primeiro pro Nintendo GameCube, tá? Ia ser exclusivo só pra Nintendo. Aí depois eles descentralizaram e colocaram pra Xbox e Playstation 2. Mas essa versão aqui, ó, é a oficial, né? Que era pra ser a única. O Resident Evil 4. Ó, Biohazard 3. Um dos Biohazard mais caros do GameCube é essa versão. Esse daqui, gente, é um jogo de Wonderswan. O que é um Wonderswan? É um portátil. Um portátil aí meio obscuro. Geralmente a gente só vê esse jogo aqui pra ele só. Eu mesmo só vejo esse jogo aqui. Claro que tem mais, né? Mas esse aqui é o que a gente vê com maior facilidade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É título de curiosidade. Só pra vocês verem como que é. Deixa eu tirar aqui, peraí. Já tirei da capinha. Olha só como é que ele é. Deixa eu dar um foquinho melhor aqui. Pronto. Bom, ele é assim, ó. Beleza? Continuando aqui com os jogos de GameCube, ó. Biohazard 0. Biohazard. E Capcom vs SNK 2. Que legal, hein? Esses são os jogos de Super Famicom. Que é o Super Nintendo japonês. Lá do Japão, né? Mystic Quest. Space Invaders. Legal que as labels são diferentes das americanas, tá? Ó. Human Grand Prix. Esse daqui ele só joga com a bazuca, tá? É o Yoshi Safari. Street Fighter 2. Samurai Spirits. E aqui é o Chrono Trigger. Ó. Vieram dois Chrono Trigger. Vou abrir um deles aqui pra vocês verem que legal. Olha aí que bacana. Um jogo de Super Famicom aberto, ó. Tá vendo? Esse aqui é o traseiro do cartucho. Aqui o manualzinho, ele é desse jeito, ó. E aqui a caixa, né? Jogos de Nintendo 64, ó. O Zelda. Esse aqui é o Ocarina of Time, tá? Muda um pouquinho, né? A capa. Donkey Kong 64. Pra jogar esse jogo aqui, precisa do Expansion Pack. Donkey Kong 64. Mais um Zelda aqui. Este é o Mario Party 3. Mario Party 2. E Pokémon. Olha que maneiro, hein? Ainda falta tudo isso aqui, gente. Mas vamos abrir essa lata de coca aqui, que eu tô interessado pra saber o que que tem dentro dela. Uma latona de coca danada. Deixa eu ver o que que tem dentro aqui. Ó. Olha só o que temos aqui, gente. Fez sucesso aí no último vídeo, ó. São os carrinhos originais. Deixa eu dar um foco melhor aqui. Os carrinhos originais do Mario Kart, ó. Show de bola. Vieram todos ensacados aqui agora. Esse aqui é o Wario, né? Nossa, tem bastante coisa aqui, ó. Tá cheio aqui, né? Deixa eu tirar. Tá cheio de brinquedinho aqui agora. Esses daqui são os do... Do Toy Story, né? Legal. É referente a games, né? Olha aí, ó. Toy Story, né? Pra quem não sabe, tem o jogo do Toy Story. Se você é fã da franquia e quer jogar, ó. E não sabia, procurem aí. Tem até no Super Nintendo. Bom, tem... Agora aqui a maioria são do Toy Story. Tem alguns aqui da Nintendo, né? Esses daqui eu não vi ainda, mas creio que são todos originais. É, tá escrito Nintendo aqui dentro, tá aqui. Tá escrito Nintendo. Depois eu vou me informar que esses daqui eu ainda não vi. Beleza, gente? Então veio essa lata de coca cheio de bonequinhos. Agora vamos pra umas coisas mais interessantes aqui, gente, ó. Eu já tirei aqui do Blister essa motoquinha. É a moto aí, ó, dos personagens do Final Fantasy. Olha só que legal, hein? Bem imponente. Aí, ó, rodinha a roda. Bem show de bola, viu? Muito legal. Aí aqui também, ó, tá o personagem. Só que eu percebi que o Blister tem aqui um... Tem aqui ainda os adesivinhos. Eu imagino que deve estar lacrado, tá, gente? Então nem vou abrir. Aí vocês veem aí por cima do plástico mesmo, tá, jóia? Bonequinho articulado, ó. Ele é articulado. Tá vendo as articulações dele ali? Show de bola. E aí vem esse kit aqui todinho, né? Dentro dessa caixa aqui, ó. Tá? Aí veio mais coisas aqui, ó. Tem isso aqui que eu imagino que deve ser a camiseta do jogo, tá? Não sei muito bem que Final Fantasy eu não joguei. Não gosto muito de alguns RPG. Igual esse aqui no Play 1 que era meio que RPG de turno. Eu não curtia. Ó, mas tem aqui, ó. Essa edição do Final Fantasy VII. Essa daqui... Não sei se esse aqui é o jogo. Não sei se esse aqui é o jogo. De repente é. E aqui... DVD. DVD. O DVD, ele não tem dublagem em português, tá? É em inglês. Beleza? E aqui também, antes que eu me esqueça, também aqui faz parte... Aí do Final Fantasy, né, ó. Tem aqui dentro, ó. Uma bombetinha. Olha só que legal. Pera aí. O que eu vou tirar? Aí, garoto, ó. Olha aí que legal, hein. Tem a bombetinha aí. Do Final Fantasy também. Então essa camisa aqui também é do Final Fantasy. Que tem a mesma marquinha aqui, ó. Mesma marca, né? Da hora. Isso aqui também fazia parte do kit ali do Final Fantasy. Olha que legal aqui, ó. Tem esse negócio aqui ainda. Opa. Com medo aqui, cara. Olha. Legal. Deve ter duas faces pra você juntar e abrir um portal, né? Bom. Isso aqui eu vou deixar aqui de lado. E aqui tem algumas coisas da Nintendo, tá, gente? Olha só que maneiro, ó. Isso aqui, cara. Eu joguei na casa de um inscrito aí do canal, o Lucas. Nossa, a coisa mais divertida do mundo. Aqui dentro tem um carro, né? Do Mario Kart. E aí dá pra você jogar no Switch. E também você olhando o carro na vida real mesmo ali, ó. Esse carrinho aqui, ó. Aqui dentro tem um carrinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Melhor pra vocês verem. Pera aí. Tá aqui, gente. Eu tirei. Ó. Esse aqui é o carrinho que você monta o circuito no chão aí da sua casa. E aí o carrinho, ele vai correndo, cara. Você pode olhar ele pessoalmente, né? Vendo ele no chão. Ou então aí no Nintendo Switch. Na tela do Nintendo Switch. Muito maneiro isso aqui, viu? Primeira vez que eu joguei. Achei sensacional. Só dá um pouquinho de preguiça de você montar esse kit aqui, né? Na sua casa. E depois você tem que desmontar de novo. E depois você vai querer jogar outra vez. Aí lembra do trabalho que é montar, desmontar. Dobrar as coisinhas. Guardar ali. Aí fica meio que só um enfeite mesmo de estante, né? Mas é muito maneiro isso aqui, cara. Acho que eu vou fazer um vídeo somente dele pra vocês verem que legal que é esse item. Bom, eu vou ir pulando pra cá, ó. Um itemzinho aqui. Eu acho que isso aqui deve ser algum brinde. Depois eu vou ver pra ele. Mas olha só que squeeze maneiro aí do Dragon Ball, né? Show de bola. Aqui, cara. Eu vi a escova lá. Acho que ele é a escova dele. Que ele deve ter me dado de presente. Depois eu vou perguntar pra ele, ó. Olha que show, hein? Top, né? Beleza. Top, né? Isso aqui. Veio esse carregadorzinho aqui também. Que eu não sei pra que que é. Acho que ele deve ser pra escova, né? É. É isso aqui mesmo. É pra escova. Pronto. E isso aqui, gente? Isso aqui eu também não sei o que que é, gente. É a primeira vez que eu vejo isso aqui. Parece um bichinho virtual, né? Do Wii U. Nossa, que legal. Depois eu vou me informar. Ver se tem que colocar a bateria, a pilha. E quero ver isso aqui funcionando. Beleza? Depois eu mostro pra vocês aí no Reels, tá? Ou então aí no Shorts do YouTube mesmo. Tá, jóia? Isso aqui também eu não sei o que que é, gente. Ver essa caixa aqui. Eu não sei. Vamos abrir junto. Nossa, será que é o boneco do Mario mesmo? Desse tamanzão aí? Olha que show, hein, meu? Olha que top. Nossa, é muito ruim fazer as coisas com a mão só. Pera aí. Deixa eu puxar aqui com cuidado. Com cuidadinho pra não danificar nada, né? Bom, aqui na caixa já não tem mais nada. E olha só. Nossa, cara. É o boneco original do Mario Maker. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui com a mão só. Pronto, tirei. Vamos tirar também do plastiquinho, né? Pra ver ele aí real. Nossa, meu. Olha que legal, hein? E o nível de detalhe, né, gente? O item original, né? É outra coisa, né? Olha só que maneira. E tem aqui também uma... Uma marretinha. Imagino que vem aqui dentro. Não, vem não. Ele é articulado, né? Na medida do possível. Articula aqui o braço. Aqui a perna também. Acho que a cabeça também. A cabeça também deve articular. A orelha? Não, a orelha não. Mas tá aí, ó. Que legal, hein? O bonequinho do Mario Maker. Olha que show. Já vamos chegar nos consoles, tá? Mas antes, ó. Só pra finalizar, ó. Veio mais esse controlezinho aqui que tá a parte, né? Pro lado de fora. Uma base original do Playstation 2 Fetch. Isso aqui é um item bem difícil de se ver também, viu? Primeira vez que eu pego um na minha vida. Esse aqui, gente, é um Super Game Boy. Esse é um adaptadorzinho pra você colocar fitas de Game Boy. Aqui, ó. E encaixar tudo no Super Nintendo. E jogar no Super Nintendo, tá? No caso aqui, é a versão para o Super Famicom. Joia? Aqui é um... Cara, não sei. Mas deve ser algum livretinho aqui. Sobre o jogo do Zelda, né? Tá tudo em japonês. Mas bem maneiro, ó. Bem legal. Coloridinho, ó. Bem show de bola. Aqui, um dos itens não gamer, né? Tem essa xícara aqui que chegou também. Você pode tomar segurando as duas orelhinhas. E isso aqui, ó. Veio com os bonequinhos do Toy Story. Olha que legal. Ó, tem os bonequinhos do Toy Story aqui dentro. Ó, Buzz Lightyear. Entre outros. Tem bastante coisinha aqui. Bom, agora vamos lá pros games. Vamos pros games. O primeiro dos Playstation 2 que chegaram foi esse daqui, ó. Que eu vou abrir pra vocês. Ele é a versão Midnight Black. Que show de bola, hein? Essa é a primeira vez que eu pego essa versão aqui. Vamos conhecê-la juntos aí, ó. Deve tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Midnight Black. Beleza? Fica aqui em cima. Ó, o controle. O controle, não sei se dá pra vocês verem. Mas ele é transparente. Olha uns negocinhos aqui dentro dele, ó. Dá pra ver o interior. Ele é transparente e preto. Tá? Ó, da versão do game mesmo. Show de bola, né? Esse é o controle. Aí vieram aqui os cabos, tá? E bora abrir aqui pra ver como que é esse game. Lembrando que esse daqui é o Playstation 2 FET. Na minha opinião, um dos mais bonitos, né? Playstation 2 FET muito bonito. Bom, aqui tá ele. Deixa eu ver aqui o que vem junto. Veio um memory card também. Será que é da própria versão dele? Deixa eu abrir pra ver. Já tirei as divisórias aqui do meninão. E olha aí, gente. Não parece ter muita diferença do Playstation 2 FET que a gente vê aí normalmente, né? Mas tem diferença sim, tá? Ó. Olha as peças lá dentro aqui, ó. Aquele dissipador de calor que fica aqui, ó. Tá vendo? Acho que agora dá pra vocês verem melhor, né? Ele é transparentezinho. Ó lá dentro, ó. Show de bola. E outra surpresa, gente. Olha só a frente dele. Quem tá acostumado aí com o Playstation 2 FET, né? Já tá vendo coisa diferente aqui, ó. Envolve. Tem isso aqui, ó. Que eu não sei. Não sei se é alguma coisa a mais aí pra poder... Sei lá, dissipar o calor. Isso aqui eu nunca vi, ó. Essa parte de baixo aqui. Primeira vez que eu vejo. Bem legal, né? E vamos ver aqui embaixo como ele é. Tá assim. E aqui atrás, ó. A versão dele é 5.000. 5.000. Beleza? Tem a portinha aqui também. Da Expansion Bay. Aqui serve pra você colocar um HD interno aqui, né? E aqui atrás aqui vem a pecinha, né? Que é um modem com um adaptador pra HD. E aí você pode fazer um OPL e jogar os jogos direto do HD. Show de bola, né? Bom, então tá aí, ó. O Playstation 2 Midnight Black. Conforme tá aí, ó. Midnight Black. Não vieram os manuais, né? É uma pena, mas... Show de bola o console. Vamos pegar mais um Playstation 2? Esse daqui é a edição do Hatch de Clank. Olha que legal. Outra coisa, gente. O pessoal me pergunta... Ah, esse Playstation 2, ele é destravado? É que assim, gente. Lá no Japão, né? É país de primeiro mundo. A galera não mexe com pirataria, não. Então... Vamos dizer que é praticamente 100%. Todos os games que vêm de lá... Vêm bloqueados, original de fábrica, tá? Esse negócio de destravamento é só aqui no Brasil mesmo. E nos outros países aí que... Não são de primeiro mundo, né? Lá é outra realidade, né, gente? Lá os caras podem comprar essas coisas aqui. E já viu, né? O Brasil é complicado. Bom, esses são os itens que vieram nele. O controlezinho original. Beleza? E vamos abrir aqui pra ver. Eu acho que esse aqui, ele tá bem mais completinho. Ah, tô com medo de rasgar aqui alguma orelhinha. Peraí, gente. Deixa eu dar uma pausa aqui. Já consegui abrir. E aqui, ó. É, ele tá mais completinho mesmo. Esse aqui veio com manual. Várias coisas escritas em japonês. Sei que vocês aí que assistem entendem, né? Claro. E aqui tá o console. Peraí que eu já vou tirar. Bom, e esses daqui são os bercinhos, né? Aqui é a capinha que tava protegendo aqui, ó. E aqui é o bichão, gente. Ó. Tá aqui o bichão, ó. Playstation 2 Fat. O monstro, né? O videogame aí, um dos mais vendidos da história. Bom, até um tempo atrás aí, ele era o mais vendido. Não sei se continua. Mas a gente sabe, né? Que a partir desse carinha aqui, ó. Que vieram vários jogos bons. Deixa eu mostrar aqui que fica melhor. Ó, gente. Uma coisa que é legal de vocês verem. É que assim, ó. Geralmente, os itens que vêm de lá do Japão. Eles vêm lacradinhos de fábrica, né? Pra você destravar, você tem que abrir ele. Então, assim. Como os caras lá não destravavam, né? Então, é fácil você pegar itens assim, lacrado. Né? Lacrado de fábrica. Olha só que legal. Bom. Aqui a numeração dele, ó. 39 mil. E vamos ver aqui embaixo dele. Como tá a situação. Tá bem legal, né? Bom. E tá aí o Playstation 2 Fat. Ele parece um tijolo, né? Beleza, gente. E agora, vamos lá pro Playstation 3. O Fat, hein? Que costuma ser uma bomba. Eu sou vendedor, gente. Mas eu sou sincero, né? Esse game, ele costuma ser frágil. Mas vamos abri-lo. Vamos abrir esse meninão aqui. Eita. Corta, corta, editor. Sou eu mesmo, né? Não vou cortar, não. Bom, vamos lá, gente. Esse aqui é o Playstation 3 Fat. É a primeira versão do Playstation 3, tá? Existem três versões, que é essa Fat. A Slim e a Super Slim. Geralmente, gente, essa versão... As versões Fat costumam ser mais frágeis, né? Depois os caras vão melhorando nas outras versões. Vão atualizando o hardware, o software também, né? Mas os problemas, os hardwares, eles vão atualizando. Vão deixando outras peças, né? Olha, infelizmente, essa versão aqui, ela costuma dar muito problema. O pessoal, às vezes, me oferece pra compra. Eu costumo rejeitar essa versão, gente. Porque dá muito problema mesmo, tá? Mas esse aqui, eu ainda vou fazer os testes, tá? Tudo aqui eu faço o teste antes de enviar, antes de anunciar, tá bom? E ele, né? Creio eu, né? Que está funcionando certinho, 100%. Geralmente, as coisas que vêm desse fornecedor, vêm 100% funcionando, tá? Se não estiver funcionando, vocês sabem que a gente é honesto, é sincero. E na hora de fazer aí o anúncio, a gente vai explicar que está com tal defeito. E quem conhece aí o trabalho aí, sabe, né? Bom, gente, olha aqui como que ele está, ó. É bonito, o bicho é bonito. É imponente, parece uma geladeira de inox. Né? Vocês vão ver aqui, ó. Rapaz, é pesado, hein? É pesado. Ai, meu ombro, meu ombro que é machucado. Vai dar trabalho pra mim dormir à noite. Bom, vamos lá? Olha só. Que Playstation 3 legal, né, gente? E existe uma versão dessa daqui, que ela é retrocompatível, tá? Você vê pelas 4 USBs. Essa daqui não é a retrocompatível, não. Essa daqui não tem as 4 USBs. Mas o bicho é imponente, né? Olha aí que maneiro. Que bacana, né? Que legal, que legal. Como falar assim? E olha, olha aqui que legal. Ele tem aquela chavinha ali que desliga que tem no Playstation 2 também, né? Que show. A versão dessa aqui, ó, seria pra quem gosta, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui. É até melhor vocês verem. Vou dar um foco. Pronto. Vocês veem aí. Beleza? Essa é a versão desse Playstation 3. Foca em mim aqui agora. Bom, tá aqui o danado. Ele é de 40 GB. Até esqueci de falar. Aqui na caixa aqui deve estar mostrando. Deixa eu ver. É, ó. Mostra aqui embaixo a quantidade de GB. 40 GB. Bem pouco, né? Mas também existia aquela versão do Playstation 3 Super Slim que vinha só com 12 GB. Então não tem do que a gente reclamar. Bom, gente, ó. Mostrar aqui pra vocês nas divisórias. Aqui tem os cabinhos de força, tá? O manual. Olha aí que maneiro. E esse controle aqui. Ah, esse controle aqui é mais pesado. Existia controles, né? As primeiras versões do Playstation 3 que não vibravam. Não vibravam. Eu tenho um controle desse aqui, ó. Que ele não vibra, tá, gente? Ele não tem as roldanas aqui que faz a vibração do controle, ó. Mas olha só que controle. Show de bola, né? Geralmente esses controles têm um defeito que eles descascam aqui embaixo, ó. Esse aqui tá descascado um pouquinho. Essas versões prata é danado pra isso acontecer, né? Então tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar um foco em mim aqui. Todos os itens aqui vão estar disponíveis pra venda, tá? Então já sabem. Manda mensagem pra mim no meu WhatsApp e no meu Instagram. E outra coisa. Quem tem eu adicionado no WhatsApp e no Instagram. Vê primeiro as coisas. Porque eu primeiro coloco tudo isso aqui nos status anunciando. E depois que sai o vídeo. Que é mais demorado. Tem que editar. Tem que fazer um monte de coisa, tá bom? Então não deixe de me adicionar no WhatsApp. E me seguir lá no Instagram. Pra vocês verem as novidades, beleza? Às vezes tem gente que entra em contato comigo e fala. Poxa, mas já vendeu? Acabou de lançar o vídeo e já vendeu? Como? Porque a galera aí que me adiciona, né? Consegue ver primeiro as novidades, beleza? Então, ó. Um forte abraço. Tô cansado de tanto falar hoje aqui e apresentar produto. Mas isso aí é benção, né? Então, ó. Espero contar de vocês. Deixa um like no canal aí. Lembrando que toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem live de venda aí. A gente faz as vendas aí dos games pra poder abonitar a coleção de vocês. Beleza, gente? Espero vocês lá. Fica todo mundo com Deus. E um forte abraço. Raquel, terminou! Hihihihi Tchau, tchau, tchau.